A Paz do Senhor Jesus Quando eu visito uma igreja que eu pastorei Eu posso pregar ao lado do novo pastor E o pastor que me sucedeu está aqui também E o pastor que é um fundador está aqui também Que é o David Eby Há algo muito especial sobre essa igreja Há algo muito pacífico sobre essa igreja Há algo muito de Deus sobre essa igreja Acredite em mim Não é toda igreja que tem isso Então se nós quatro podemos estar juntos É porque há uma característica bondosa nessa igreja Para mim é tristeza Eu tenho que dizer para você Que muitas igrejas não teriam isso O pastor que saiu e volta com o outro Mas eu olho para a IBE E eu vejo a graça de Deus Eu amo o Sérgio Eu amo o Leandro E nós temos um carinho tremendo Amor por David Eby E eu acho que essa é a característica Da igreja brasileira de esperança Uma igreja do amor do Senhor Aleluia Amém Se você pode Abra sua Bíblia comigo Ok Marcos Por favor Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 Eu amo esse texto E toda vez que eu prego eu falo isso Eu falo que eu amo o texto que eu vou pregar Abre aí e diz Mas toda vez que você diz que você ama o texto É porque eu amo a palavra Essa é a minha vida Essa é a sua vida Aleluia E há esperança para você Há esperança para você essa noite Não por minha causa Não por causa de Sérgio Não por causa desse tempo Mas por causa da presença de Deus Deus está nesse lugar Amém E por que Deus está nesse lugar Sua vida pode ser mudada Algo pode acontecer com você Amém Você está num lugar perigoso Você está num lugar perigoso Que é isso pastor Isso é igreja Não mas esse é um lugar perigoso Deus pode fazer coisas incríveis na sua vida Aleluia Deus pode transformar os seus planos Mudar o mundo da sua vida E na presença de Deus E na presença de Deus coisas incríveis Aleluia Glória a Deus Eu vou ler o texto E depois o sérgio vai ler em inglês Entremente chegaram a outra margem do mar A terra de Gerazenos Ao desembarcar Logo veio dos sepulcros Ao seu encontro o homem Com o acesso do espírito do mundo O qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias Alguém podia prendê-lo Porque ele tendo sido muitas vezes Preso com bilhões e cadeias As cadeias foram quebradas por ele E os bilhões despedaçados E ninguém podia subjugá-lo Andava sempre De noite e de dia Clamando por entre os sepulcros E pelos montes E ferindo-se com tetras Quando de longe Viu Jesus correr e o adorou Exclamando com alta voz Que diria contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjure-te por Deus Que não me atormentes Porque Jesus lhe disseram Espírito imundo, sai desse homem E perguntou-lhe Qual é o teu nome? Respondeu ele Deixe-me, é o meu nome Porque somos muitos E rogou-lhe encarecidamente Que não mandasse para fora do país Ora, bastava ali Pelo monte Uma grande manada de porcos E os espíritos imundos Rogaram a Jesus Dizendo Manda-nos para os porcos Para que entremos neles Jesus o permitiu Então saindo os espíritos imundos Entrar nos porcos E a manada A manada que era de seco De dois mil precipitou-se Despenhadeiro abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram Os porqueiros fugiram E o anunciaram na cidade Pelos campos Então saiu o povo Para ver o suceder E indo depois Jesus virou endemoniado Que tiveram a legião assentado Vestido Em perfeito juízo E temeram Os que haviam presenciado os fatos Contaram-nos O que acontecera Ao endemoniado E a cena dos portos E entraram Ao vale Que se retirasse Da terra deles Ao entrar Jesus no barco Suplicava-lhe O que for endemoniado Que o deixasse estar com ele Jesus porém Não lhe permitiu Mas ordenou-lhe Vai Para tua casa Para os teus Anuncia-lhes Tudo que o Senhor te fez E como teve compaixão Então ele foi E começou a proclamar Em Declado e Decapulis Tudo que Jesus lhe fizera E todos se admiravam They went across the lake To the region of the chesarenes Where Jesus got out of the boat A man with an evil spirit Came from the tombs To meet him This man lived with the tombs And no one could bind him anymore Not even with the chain For he had often been chained Hand and foot But he tore the chains apart And broke the irons on his feet No one was strong enough To subdue him Not a day Among the tombs And the hills He would cry out And cut himself with stones When he saw Jesus From a distance He run and fell on his knees In front of him He shouted at the top Of his voice What do you want with me Jesus Son of the most high God Swear to God That you won't torture me For Jesus had said to him Come out of this man Your evil spirit Then Jesus asked him What is your name My name is Legion He replied For our many Which is about two thousand And he begged Jesus again And again Not to send them out of the area A large herd of things Was feeding From the nearby hillside The demons begged Jesus Send us among the pigs Allow us to go into them He gave them permission And the evil spirits Came out And went into the pigs The herd About two thousand In number Rushed down The steep bank Into the lake And were drowned Those standing with the pigs Run off And reported this In the town And countryside And the people Went out To see what had happened When they came to Jesus They saw the man Who had been possessed By the legion of demons Sitting there Dressed And in his right mind And they were afraid Those who had seen He told the people What had happened To the man That was possessed The demon possessed man And told about the pigs As well Then the people Begun to plead with Jesus To leave their region As Jesus was getting Into the boat The man who had been Demon possessed Begged to go with him Jesus did not let him But said Go home to your family And tell how much The Lord has done for you And how he had mercy on you So the man went away And began to tell The Decapolis How much Jesus Had done for him And all the people Were amazed Amém Amém Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Me and my house Hope to serve the Lord Eu quero que a minha casa Onde com Deus I want my house To walk with God Eu quero a pedido Você também And I believe You do as well Mas nós temos Algumas questões aqui But we have A few questions here Será que todo mundo Que vem da igreja Teve encontro com Deus Mais que isso Será que só pelo fato De ser membro De uma igreja Você é um salvo Você acha que na hora Da volta de Jesus Você pode sacar O cartão de membro Pode me arrebatar Ei Mande os seus anjos E elevarem aos céus Porque eu sou membro A igreja brasileira Da esperança Aleluia Aleluia Não tem alguma coisa Você não vai do céu Porque você tem uma cadeira De membro Não mas se você fizer Um curso de teologia Se você fizer um curso de teologia Você vai usar E Acredite em mim Eu fiz seminário E eu tenho uma grande dificuldade De acreditar que todo mundo Que vai para o seminário É salvo Então nós estamos aqui na igreja E nós queremos Que a nossa família Sirva o Senhor Mas eu preciso perguntar Você serve o Senhor Você conhece Jesus Você tem um encontro com Deus Você sabe que você é um salvo Você entende realmente Se você tem um encontro com Jesus Nós temos isso aqui As nossas digitais Segundo os cientistas Ninguém tem a mesma digital No planeta Por isso que nos filmes Eles estão sempre Limpando a cena do crime Porque isso aqui pode dizer Quem você é E se nós pudéssemos ver A identidade do salvo Qual é a identidade do verdadeiro salvo Qual é a identidade do verdadeiro salvo Como é que nós identificamos o verdadeiro salvo? A gente pode usar esse texto Então você pode talvez O meu passado O meu passado O meu passado Talvez você pode pensar assim Se eu acredito em Deus Então eu sou salvo Você está apertando aí? Você está apertando aí? Você está apertando? Não, então volto Então eu não vou apertar Só a gente vai ter que apertar uma vez Obrigado Você pode dizer assim Se você acredita em Deus Você vai ser salvo Ok? Então se eu acredito Pode entender isso Se eu acredito em Deus Então eu tenho a marca de um salvo Bem, mas pode apertar outra agora A Bíblia diz lá em Tiago 2, 19 Que você acredita em Deus Mas os demônios também acreditam Bem, você acabou de ler um texto Que os demônios estão dizendo Que Jesus é Deus Eles estão acreditando Então deixa eu contar uma coisa Acreditar em Deus Não é suficiente para dizer Que você é salvo Eu sou brasileiro Todo mundo no Brasil Diz graças a Deus Se você chegar na escola no Brasil E perguntar quem acredita em Deus A maioria vai levantar, falou E o mais surpreendente É se você perguntar Quem é filho de Deus Todo mundo vai dizer quem é É um ditado no Brasil E diz o seguinte Deus é pai de todos Deus é pai e não é padrasto Mas não é porque você acredita em Deus Que você é salvo Então se você acredita em Deus Ótimo Mas os demônios também acredita E eu acho que os demônios não são salvos Eu não acredito que os demônios são salvos Você concorda comigo? Você concorda comigo? Então os demônios não são salvos Mas eles acreditam que existem Deus Mas eles acreditam que há um Deus Pera o botãozinho de novo Mas talvez você possa pensar o seguinte Então a marca de um salvo É ter atos religiosos E nós somos não impressionados com isso Olha a igreja Aquela pessoa que canta assim Aí você diz Esse é o salvo E se na hora do louvor Tremer um pouquinho Vecinho aqui embaixo E se ela souber dizer aleluia Porque a gente não sabe Vocês sabem que é ser aleluia Mas quando o cara é salvo Quando o cara é salvo E a voz treme E quando ele olha Ele diz Senhor O Senhor Bem, talvez a gente pense Esse é o salvo Ele levanta a mão no louvor Diz aleluia Dá oferta Dá o dízimo Ah, então ele é salvo Atos religiosos Por favor, filho Aperta aí Mas diz que esses demônios Foram e se dobraram diante de Jesus Olha que demônio pedoso Aliás, são vários demônios Então eles foram e se ajoelharam Então não adianta você pensar Que você se ajoelhar Porque você é salvo Só que você chega de noite Antes de dormir Aí você vai pra sua cama E você vai pra sua cama E você quase que se dobra No chão Pra ajoelhar Deus, obrigado pelo dia Obrigado que o Senhor me protegeu Eu tô aqui ajoelhado No final do dia A dizer amém Se você ajoelha de dormir É uma bênção Mas isso te diz que você é um salvo Isso não diz que você tem Jesus É um ato religioso Mas não é suficiente Aperta o botãozinho Mas talvez você pense assim Não, se eu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus Se eu admitir Que Ele é o Filho de Deus Então eu sou salvo Eu sei Aperta o botãozinho O que é que os demônios disseram? Vamos só em português, por favor Vamos lá Exclamando O mal da voz Que venho eu contigo E se eu sou salvo Pera aí O que é que eles disseram? Jesus Ele é o Filho de Deus Ok, então eles dizem em português O que é que eles dizem aqui Então eles dizem Eles dizem Son of the most High God Então eles admitem Eles admitem Que Jesus é o Filho de Deus E eles confessam Então às vezes a gente olha assim Alguém vem a igreja de Jesus É o Filho de Deus Ah, então esse aí é Jesus Isso não é suficiente Os demônios confessam Ih, pastor, já não sei se eu sou salvo Ah, pastor, não sei se eu sou salvo Você é salvo? Ah, eu sei Você tem as marcas de eu sou salvo Ah, ah, ah As suas digitais dizem que você é salvo Mas talvez a última coisa Pera aí Talvez você possa dizer assim Não Se eu fizer orações Se eu oro Então eu sou salvo Mas se as minhas orações forem atendidas Então com certeza eu sou salvo E os demônios oraram Eles pediram a Jesus Para que eles fossem mandados fora os povos Agora compara aqui para essa missão Jesus aceitou Jesus respondeu Ele disse sim Os demônios pediram pra ir para os povos E Jesus atendeu Então não adianta você dizer Jesus atendeu em minhas orações Ah, então sou salvo Bem, nesse momento da pregação Acredito que você já está em crise Ah, pera aí Então eu oro Levanta a mão do louvor Eu acredito que Jesus é o filho de Deus E você está dizendo que eu não sou salvo Deixa eu dizer uma coisa Nem eu E nem ninguém Pode dizer se você é salvo Homem nenhum Tem autoridade Para dizer se você é salvo Ou não Graças a Deus Eu não tenho um aparelhinho Para descobrir quem é salvo Ele não vai dizer quem é salvo Eu não sei quem é salvo Apenas eu estou te provando Bíblicamente E fazer orações Se ajoelhar Levanta a mão E admitir que Jesus é o filho de Deus Não faz que você é um salvo Pastor, então como é que fica? Talvez a pergunta deve ser essa Quais são as marcas que identificam o salvo de Jesus? Eu não quero dizer como você é salvo Porque só existe uma maneira de ser salvo Ir a Jesus Aceitá-lo Receber o seu sacrifício E ser recebido na família de Deus Não há outra maneira de ser salvo Não existem atalhos Infelizmente alguns têm apresentado atalhos para a fé em Cristo Não existem atalhos Ninguém é salvo por boas obras Ninguém é salvo por igreja Ninguém é salvo por homem nenhum Porque há um só nome Que importa pelo qual os homens sejam salvos É o nome de Jesus Amém Vocês têm isso? Aleluia Então eu não estou te apresentando como você é salvo Só há um caminho Aceitá-lo Se você não fez isso Passe essa noite Mas eu quero te dar os sinais Os sinais de quem realmente foi salvo O primeiro sinal É o sinal visível de uma vida transformada A minha versão diz o seguinte Muita vida com Jesus Viram endemoniados Estiveram na legião Acertaram o vestido e o perfeito juízo My Bible says That when they came to Jesus They saw the man who had been possessed By the legion of demons Sitting there, dressed in his right mind They were afraid Olha para mim Presta atenção Imagine Esse homem era muito feio Ele era terrível Ele devia ter grilhões ainda presos em si Mas somente a parte que fedia os seus braços Alguns representam esse homem como nu Ele fedia Ele devia parecer um animal E se você já teve contato com alguém Que tem demônios Você sabe como o rosto da pessoa muda Agora para piorar esse cara que vive nos sepulcros E ele ficava se importando Então ele devia ter cicatrizes profundas Sempre feridas Esse homem, você consegue imaginar Quão fia ele era? E esse homem vai até Jesus Na verdade os demônios vão até Jesus Porque existe o Senhor no inferno E até os demônios se submetem Havia uma legião de demônios no seu homem Jesus manda embora E esse homem fica curado, liberto Você consegue imaginar o que acontece depois? Ele faz a barba Ele toma banho Corta o cabelo Coloca uma roupa E alguém olha para ele e diz É esse o cara? É esse que estava demônio? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Jesus mudou Jesus mudou Presta atenção Se você é salvo É possível ver Na sua vida A marca de Jesus A marca de Jesus aparece Eu trabalhei em uma cidade chamada Itamonte E lá nessa cidade existia um homem que era famoso em toda a cidade Ele era um homem negro mais ou menos nessa altura E ele era conhecido por ser desordelho Usar muita droga Arrumar problema com todo mundo Mas um dia o Senhor encontrou Jesus Eu já conheci que eu já servo Jesus Ele andava pelas ruas Louvando a Deus Cantando peão Ele aceitou Jesus na cidade de Deus E todo mundo na cidade sabia Esse homem mudou Porque nós sabíamos o que ele era antes Todas as brigas Todos os problemas Algo aconteceu Porque ele é diferente As marcas visíveis de Jesus De uma vida transformada Podiam ser vistas naquele homem Você sabe o que o mundo mais deseja? Ver a marca de Jesus em você Perceber que Jesus está em você E se você anda com Deus E se você receber Jesus É um prazer para o Espírito Santo Destacar você E um dos testemunhos mais bonitos que eu ouço lá no Brasil É de um homem famoso Que estava dentro de um avião E ele olhava para uma moça E ela brilhava Ela estava brilhando E ele olhava para todo mundo E ninguém brilhava Mas ela brilhava E ele olhava para as outras pessoas Mas ninguém brilhava E ele não ganhou e foi até a mulher E disse Desculpa te perguntar Mas por que você brilha? Por que você brilha? Você sabe a primeira coisa com a mulher Pensar nessa hora E sabe o que o primeiro que eu falei A minha pele deve estar oleosa Minha pele deve estar oleosa Eu não passei a base É isso? A minha esposa disse que ninguém mais fala ruge hoje Então ela Ah, mas eu não passei um pó compacto Não, mas você está brilhando E ela entendeu Ela se virou para ele e disse Eu brilho porque eu tenho Jesus E pregou para ele E aquele homem recebeu Jesus E o Brasil inteiro ouviu o testemunho dele Que ele encontrou Jesus Porque havia uma marca naquela luz A marca de Cristo está sendo com você E se você recebeu Jesus As marcas de uma pessoa transformada É vida santa É confundir isso com Deus E tem um pastor amigo meu no Brasil E ele contou que uma senhora conviteu na igreja dele E ela chegou com a sua patroa Ela era uma empregada do comércio Ela limpava a casa E ela disse Minha querida, eu mudei de vida Eu não sou mais a mesma pessoa Eu recebi Jesus Você já percebeu? Aí a patroa disse Não, mas você vem para essa mesma pessoa Ela disse, eu mudei sim Porque antes Eu recebi Jesus Quando eu varrei a sujeira Eu levantava o tapete E eu colocava lá embaixo E a senhora não sabia Mas agora Eu sinto Jesus Eu não coloco mais sujeira Porque eu respeito Jesus E eu respeito a senhora Isso é testemunho É quando a sua vida muda As mínimas coisas O sinal de uma vida transformada É que Jesus Ele faz honesto Sério Correto E em toda a minha vida Quero glorificar Deus Aleluia Quem já experimentou isso? Um dia Um diálogo da minha igreja Ele pegou de surpresa E disse Vamos ver a minha igreja Ele me levou Para o final da cidade O bota ele dirigia Ele foi me contando a história Eu estou levando você Para conversar com a paz Ele é um pedreiro Entre um dos melhores Penteiros da cidade Mas tudo o que ele ganha Ele põe em drogas Tudo o que ele ganha Ele põe em drogas Eu estou te levando Para conversar com ele Ele está alto Ele está com drogas Ele está lá no meio De umas pedras E você sabe como é A vida de uma sua Você sabe como o pastor O diabo que custou o carro Apontou onde estava o cara A situação não é ele Ele disse Eu vou ficar aqui orando É legal né Aí ele ficou no carro E eu encontrei com o Marcos Uma barba desse tamanho Muito cabelo Caí nos olhos Ele tinha olhos verdes Mas eu nem dava para perceber Ele estava doidão E eu estudei com ele No meio das pedras E falei que Jesus fez Falei contra as drogas Ele disse Eu quero largar Eu quero largar as drogas Eu acontei para ele Só uma direção Jesus Cristo Receba Jesus No meio das pedras Pedendo a drogas O Marcos aceitou Jesus No outro dia nós levamos o Marcos Para uma casa de recuperação Então ele ficar frio Ele se limpo E precisava ficar longe das drogas Ele ficou cinco meses Cinco meses depois Ele entrou lá para a igreja Um rapaz entrou na igreja Só um rapaz entrou na igreja O rapaz entrou na igreja Aí ele disse Oi pastor, tudo bem? Tudo bom? Ele falou Quem é você? Ele disse Eu sou o Marcos Eu sou o Marcos O Marcos do meio das pedras Aquele que foi para aquela de recuperação Eu comecei a despregar os olhos E eu comecei a despregar os olhos E eu comecei a despregar os olhos Estava diferente Estava bonito E ele ficou lá na igreja Por quase um mês Ele entrava e saia calado na igreja E você sabe qual o temor de um pastor E eu preciso te dizer isso É ver alguém Que Jesus pagou um alto preço por ela Se perder Porque a igreja não abraça Porque ele se sente estranho E ele ficou lá na igreja um bom tempo em silêncio Ele entrava Não tinha amigos Mas eu ia me abraçar Ele disse Mas finalmente a igreja o abraçou E ele continuou firme Os meses se passaram Os anos se tornaram Os meses se tornaram Os anos se tornaram E ele foi eleito de águas da igreja E um dia eu abri o público Para ele falar do testemunho dele E ele começou a cultar Como Deus mudou a vida de Deus Mas a mãe dele que não era crente Estava lá no fundo da igreja Mas a mãe dele que não era crente Ela não era crente Mas quando ele contava E chorava na frente São aquelas coisas que não tem como controlar A mãe levantou o fundo da igreja E veio andando e chorando E passou todo o tempo E veio até do lado dele no culto E começou a falar para a igreja E o filho mudou de vida Ele é um homem Ele é diferente E aquela mulher Testemunhou para toda a comunidade E aquele homem tinha as máquinas visíveis De uma vida transformada E depois ela se tornou para a cristã E a mudei por trás E a que eu achei em 2014 Eu fiz o casamento desse rapaz E olhava para ele e para a esposa E a primeira coisa que eu disse Quando eu comecei a pregar No casamento dele Eu te vi no meio das pedras E eu te vejo aqui no culto de hoje E eu te vejo aqui no culto de hoje Como Deus é bom Como Deus é bom Para transformar vidas Eu quero te lembrar isso Quando alguém teve um encontro com Jesus A sua vida muda E todo mundo sabe Que as marcas de Cristo estão lá Amém A segunda coisa marca É que quando você realmente é um salvo em Jesus Você tem um desejo de estar com Jesus O texto diz Que quando as pessoas chegaram lá O povo daquela cidade De Gadara Eles viram Jesus e o rapaz O antigo endemoniado Mas Jesus vai embora Eles pediram para Jesus ir embora Então quando Jesus resolve ir embora O rapaz disse Eu quero ficar com você Esse é um sinal maravilhoso De quem anda com Jesus Quem é salvo por Jesus Quem é salvo por Jesus Quer estar com Jesus Essa é uma marca Essa é uma marca verdadeira Irmão Olha uma coisa Um pastor De boa Você não gosta de viver na igreja Você não gosta de viver na igreja Algumas pessoas Estou falando todas aqui Tem gente que vem rascada 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 Vai ir para a igreja E a mulher disse Você tem que ir para a igreja Ele vai te ligar na TV Assim Ele vai te ligar na TV Assim Ele veio para a igreja Aí eu falo para você Você está aqui com outra coisa Aí eu pergunto Você quer ir para o céu Para o inferno Aí todo mundo quer ir para o céu E embaixo você devia pensar direito sobre isso Se você não gosta de pulo O que você vai fazer no céu? Você não gosta de cantar Você não gosta de ouvir para ela Esse negócio de Deus te deixa enfadado Meu querido Você tem uma segunda opção Você não gosta desse negócio aqui Você tem um lugar quentinho para você Exato Vai, vai Porque o nosso é o seguinte irmão Quem ama Jesus Gosta de Jesus O mundo não é A pregação do pastor foi uma espada E não sei o que Então, esse pregação foi de uma espada O sérvão foi de uma espada Longe e chapa Então, isso é longo e muito obtuso Não tem jeito E se você não gosta muito desse negócio de pulo Pensa bem se você quer para o céu Porque nós que amamos Jesus Jesus não é o peso Falar com Deus Não é o peso Orar não é chato Vamos cantar Vamos cantar Irmão 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 Vamos para o céu O negócio lá vai ser Vai ser bom E você tem que treinar agora Se você ama Deus Você gosta de estar com Deus E as coisas de Deus causam prazer em você Essa é uma marca Isso identifica você Você lê a Bíblia E a Bíblia é a palavra de Deus para você Claro, existem momentos de desanho Não é chão para você Momentos de luta A gente está com problemas Às vezes Grandes Mas querido, como é bom No meio do louvor hoje Andrew, você estava Cadê o Ed? Você estava tocando ali Andrew E eu comecei a sentir tanta graça de Deus E eu fui conversando Como é bom Eu aguardo o céu Eu costumo dizer que o mundo está doido Com um tipo de festa chamada Rave Rave Tem pessoas que gostam dessas festas por aí Nós vamos pra outra festa Muito melhor que a Rey Porque lá nós vamos estar com Jesus pra sempre Não precisa de procaína Não precisa de êxtase Nós temos o Espírito Santo Nós temos a verdadeira alegria Aleluia Aleluia Eu acho que assim Você pode assim, né? Tu és santo Eu amo Poderoso Powerful Não Não Você viu que é o Deus vivo We serve a living God E Ele merece o louvor E Ele merece o louvor Você é muito doido Você é muito brasileiro Não, eu sou cidadão do reino E eu vou estar lá do lado de Davi um dia Você acha que no céu a gente vai ficar tudo com roupinha branca? Com um coral Roupa toda branca até os pés E eu imaginava o céu assim quando era criança Eu cresci na igreja E as crianças diziam para nós, vamos para o céu, vamos para Jesus E as professoras diziam isso E elas diziam assim, nós vamos para o céu, vamos para Jesus Aí imaginava a gente se chutir Copa branca Coral imenso E a gente cantando alegria de renda Aleluia 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 Três horas depois Aleluia 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 Três horas depois Aleluia 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 Esse não é o céu Muito mais do que isso O meu Deus é criativo O meu Deus é surpreendente O meu Deus é sábio Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrando para a ação do homem O que Deus tem preparado para os céus Sabe o que eu aguardo no céu? A melhor festa é de tudo O que nós vamos estar para sempre no mundo Porque nós vamos estar para sempre no mundo Quantos vamos estar lá? Aleluia Quantos vamos estar lá? Aleluia 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 O final desse prazer É amar esse livro É ter prazer nesse livro É se alegrar nesse livro É ver esse livro saltar diante dos seus olhos E alegrar o seu coração Aleluia Aleluia Então deixa esse livro se transformar Sua possibilidade Então deixa esse livro aproximar você de Jesus Let this book get you closer to Jesus Ok? Ok? Então o sinal Volte A strong sign Mark O desejo de estar com Jesus A desire to be with Jesus Última coisa Last thing Ah, tá acabando Yeah, we're getting to the end Calma Relax Vocês vão comer pizza daqui a pouco You're going to eat pizza later on É a vontade de compartilhar com todos o que Jesus fez com você Is the desire that you want to share with everyone Do what Jesus had done on you Você conhece coisa mais boba do que gente apaixonada? Have you seen the most Unintelligent thing Someone who's a passionate Já vem quando uma pessoa está apaixonada? I don't know what someone is passionate about you Ou ele é a bunda Ele é a minha esposa está aqui His wife is there His wife is there His wife Você olha para todo mundo assim Mas quantos anos E os campeões disso são os adolescentes Porque eles não sabem Mas eles são extremamente transparentes A gente pega eles do culo As vezes eu estou na igreja Eu vejo uma rampa As vezes eu estou na igreja Eu vejo uma rampa Mas é porque está apaixonado E quando ele fala da pessoa para você O cuidado do Gabriel é a minha vítima favorita Aqui na frente da minha esposa E meus dois filhos So it's his wife and his two children Lana Luisa Levanta a mãozinha Gabriel E o Gabriel ano passado estava meio mimado A respeito de uma moça E quando ele falava dessa moça Você não fala nada Mas é verdade Eu sinto falta disso Quando os crentes falam sobre Jesus Porque as vezes é tão comum É Jesus mudou minha vida Agora eu sou da igreja Brasilia dos Caras Falta aquele brilho os olhos E isso falta quando você compartilha Jesus Porque gente apaixonada Falam da razão do seu amor Ou paixão E quando um crente que encontrou Jesus Fala de Jesus Ele fala de algo especial Amém Eu cresci numa igreja pequena Lá em Belém Então eu fui criado em uma igreja Em Belém Nós não tínhamos nem pastor na igreja Mas o pastor cantava uma canção Pelo menos uma vez por mês Ele dizia assim Era uma canção que dizia É o dia da semana que você encontrou Jesus Ele dizia O dia da semana que você encontrou Jesus Dizia Foi numa segunda que Jesus tocou E foi numa segunda Você conhece É alguém Traduz isso Então a dinâmica era Quando falava o dia você ficava de pé Então quando eles diziam O dia que você acessou Jesus Ele dizia So Ele dizia Ele dizia Ele dizia Ele dizia Fica de pé Não tinha que ser Dizia Era o que a gente Lá no Brasil de Corinho Só que Quando a gente começava a cantar a canção As pessoas ficavam de pé Porque eu lembro da alegria Como elas se levantavam E como elas diziam Foi numa cesta Que Jesus tocou E elas cantavam com tanta alegria E claro Olha as pessoas eram no domingo Então até o sábado Tinha só metade da igreja de pé Mas quando chegava o domingo As pessoas ficavam de pé E elas sorriam Alguns choravam Mas eles diziam Foi aí Jesus me mandou Havia tanta alegria E é tão bom Quando você pode compartilhar O que Jesus fez É esse o motivo da salvação É por isso que você não acerta Jesus não coloca para o céu Ele deve sair do Não accept Jesus Como o Espírito do Evangelho Aquilo que nós Between us Aquilo que os pastores O pessoal podia acertar Jesus E morrer Tipo o que o Não accept Jesus E ia ser mais fácil Eu assim dizer Porque crente dá trabalho Dá trabalho e só E vamos na igreja Fazendo Não tem nenhum problema Mas crente dá trabalho Mas tem uma coisa interessante A gente começou a dizer Eu quero Jesus Recebe meu filho Nos seus braços Cara o pessoal morria No céu Entendendo Puxa Ia gostar Da alegria Dela Fica aqui Pegando Não Sabe o qual é que Jesus Não te leva para o céu Uma hora que você acerta Jesus Porque você fica aqui Para compartilhar Sabe o que aquele demoniado fez Havia uma região De dez cidades Chamadas Decapolis E ele saiu Por todo aquele lugar E também Com seus parentes Com seus familiares Contando o que Jesus fez Essa é a marca importante Quem encontrou Jesus Fala para os outros O que Jesus fez Fala para os outros O que Jesus fez Com seus familiares O que Jesus Mandou para eles Então eu quero concluir agora Nós começamos esse texto Com um homem demoniado Cheio de demônios Com uma legião de demônios No final desse texto E depois de vinte versículos Ele é um pregador Ele realmente encontrou Jesus Você encontrou Jesus Você entendeu Você pode pressar o botão Porque quem é salvo Tem essas três coisas Ele mostra uma vida transformada Ele gosta de estar com Jesus Ele tem prazer De estar na presença De ler o seu livro De buscar-lhe a oração E a terceira coisa Ele fala de Jesus Para todos os seus irmãos Não perde a oportunidade De falar do bom de Deus E trazer pessoas Amém? É tão bom ver isso Você tem Jesus Essas três coisas Precisam estar presentes Na sua vida Amém? Amém? Então eu quero convidar você A buscar o Deus Curva sua cabeça A boca Fecha os seus olhos Eu já terminei Eu quero saber se você Termina Eu quero saber se você Realmente Teve encontro com Jesus Está na hora de você avaliar Ver os sinais do Cristo Na sua vida Mas talvez você esteja me dizendo Meu querido Pastor eu sei que Jesus me salvou Pastor eu sei que Jesus me salvou Mas tem coisa faltando Mas tem coisa faltando Eu não tenho me importado com o Senhor Eu não tenho buscado o Senhor Eu não tenho falado o nome de Deus Eu preciso escutar Então essa mensagem É um desafio É um desafio Para você andar com Deus Aleluia Quando você vê alguém Que encontra Jesus Ele movimenta as pessoas Ao seu redor Tem um homem lá na igreja Eu estou pastoriano Ele acabou de encontrar Jesus Ele está no grupo pequeno E eu estava lá ouvindo testemunho dele E eu estava ouvindo o testemunho dele E ele compartilhou com todos Que a vida dele mudou Que agora ele está livre E quer ir por cima de Jesus E o Ronaldo O Ronaldo me abençoou tanto No testemunho dele A vida dele E nós percebemos isso Nós podemos ver o pregando Testemunhando Talvez tudo isso na sua vida Que Deus esteja como você desejaria que esteja Porque você deseja um avivamento Porque você deseja um avivamento Porque eu quero arar Você deseja mais de Deus Você deseja mais de Deus Deus quer fazer isso Você precisa estar disposto Ou talvez você seja alguém que esfriou Ou talvez você seja alguém que se tornou frio Você já buscou a Deus Você já chamou a Deus com mais intensidade Mas agora a coisa fria Eu não vou chamar você aqui na frente Mas eu queria desafiar Eles querem experimentar mais de Deus E a ficar de pé E dizer Senhor eu quero mais Aquece o meu coração Se você deseja Fica de pé o Senhor Mais Eu concordo com tudo que foi tido E eu sei que eu posso expressar mais Eu sei que eu posso testemunhar Eu sei que eu devo ter prazer nas suas coisas Senhor Ascente o chão em mim de novo Aquece o meu coração Aquece o meu coração Em nome de Jesus Amém Pastor Sérgio, eu orar por você Eu vou ser prazer Senhor Deus Eu quero colocar dentro de ti Esse irmão Essa irmã Que está perguntando a si mesmo Será que eu tenho a marca de um salvo? Será que eu tenho obtido o que o Senhor precisa de mim? Será que eu tenho vergonha de falar que sou cristão? Será que eu amo mais estar no mundo do que estar nas coisas de Deus? Eu quero te pedir, ó Deus Que o Senhor possa fazer as mãos fracas fortes E que o Senhor possa fazer uma revolução na vida dessas pessoas, Deus Uma revolução de amor Para que nós sejamos parecidos contigo Porque nós somos Teus Porque nós somos Teus Nós queremos Te dar, Senhor, graças Por essa palavra Senhor Deus, porque nós estamos aqui para falar de Ti Para ser tocados por Ti Para mostrar o nosso amor às pessoas ao nosso redor Porque a Sua Palavra nos fala Porque a Sua Palavra nos fala O mundo conhecerá Que vocês são meus discípulos Por causa do amor Nós te damos graças, Senhor Pela liberdade que nós queremos Em louvar a Ti Em termos desse espaço Pela saúde E nós te damos graças por tudo que o Senhor nos tem concedido Nos ajude, Senhor Renova as nossas forças Renova a nossa maneira de viver Senhor Deus, para que eu não seja um crente só na segunda-feira Mas que seja um árbitro de vida Da maneira de como eu ando contigo Te pedimos no nome de Jesus Amém